Olá, pessoal! Baixei o My Talking Tom 2! Que bonitinho! Vamos tirar ele do pacote, né? Ó! Uai, tadinho! Você gosta de fazer isso, papai? Que maluquice! Agora tá com fome? Ô, que dó! Acabou de nascer, né? Cenourinha! Delícia! Adoro cenoura também! Já ficou apertado? Como é que eu faço pra levar ele pro banho e pro vaso? Ah, é xixi! Quem é que passou ali, né, pessoal? Já tá com sono? O que que é isso? Aí a gente apaga a luz... Ai, que soninho incrível! É isso aí! Vai ser Tom mesmo! Ai, meu Deus! Que safadinho esse bichinho! Já? Uau! Já estamos no dois! E o que vamos fazer com esses aviões? Brincar? Ah, olha só! Muitas cartas! E muitos presentes também, né? Ó! Ganhamos comidinhas, moedas... Estrelas... 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 E essa última carta... Roupa de nadador! Praia da Aventura! Que legal! E esse outro aqui? Vamos testar? Claro que sim! Vamos abrir o guarda-roupa, selecionar... Adorei! Ele ficou chique! Ele adorou também! E agora? O que vamos fazer? Ah! Não sei o que você tá querendo... Será que tá com fome? Ai, banho, gente! Tá sujo, rapaz! Vão lá no banheiro! Banheira! É pra já! Sabonete branquinho... Ganhamos aviãozinhos... Vamos tirar ela com a aguinha aqui... Ai, meu Deus! Olha o nariz remelento! Espirra, rapaz! Ai, meu Deus! Como é que a gente faz pra tirar esse nariz remelento? Cruz credo! Esse nariz... Ah! Tem a farmacinha... Tadinho! Tá gripado! Colherzinho de mel... Pra ficar forte novamente! Vamos assistir isso aqui? Fique dodói agora! Não, quero não! Mas eu quero testar! Tá bom, tá bom, tá bom! Coitado! Ficou todo machucado! Atim! Colher de mel de novo... Fica bom novamente! Beleza! Maravilha! Agora vamos comer alguma coisinha... Maçã... Tem um ali que eu não sei o que é essa caixa... Uia! Um picolé! Que delícia! Nossa! Congelou o tom! Mas ele comeu até com palito, né? Que maluquice! Vamos aos jogos... Esse baú aqui, o que que é? Ah, é uma bateria! Ficou? Ficou! E aí E aí Nossa, gostei Agora, balanço Como é que a gente faz pra balançar ele? Gente, a Luísa ama balança Ela não tá jogando aqui comigo Porque ela tá dodói, tadinha da Luísa Aí ela tá descansando Dormindo Enquanto eu aqui fico brincando Mas ela tá medicada já E vai ficar boazinha logo, logo Agora, como que a gente faz? Nossa, mãe do céu Mas eu sou ruim Meu dedinho é torto Ah, agora você entortou aí na hora que eu peguei a manha Ai, que ruim que eu sou Vixe Maria Quando chega perto Só três Olha lá Muito ruim Devo desistir Não sou boa jogadora de basquete Qual vai ser a outra brincadeira? Pula, pula Ai, por que que você me mandou fazer isso? Pobre coitado Agora eu entendi A gente tem que ficar seguindo pra onde ele vai Mas ele não pode deixar ele cair no chão Ó, tá aí uma coisa que eu não gosto Vou ser bem sincera É cama elástica Já vi crianças se machucarem bem feio em cama elástica Porque brincam sem a supervisão do adulto Colocam muitas crianças dentro de uma mesma cama elástica Aí uma bate na outra Outra quebra pé Minha sobrinha machucou o joelho Já vi crianças Nossa, se machuca feio Se pular tem que pra mim ser sozinha Ou no máximo duas crianças Pronto Vamos ver o próximo Ó Ai, coitado Desculpa, Tom Eu não tenho muita habilidade Ah, coitadinho Não vou deixar ele acontecer isso de novo Ah, eu deixei Então vou até trocar Coitado Aqui é a música que a gente já fez Joguinhos? E essa cadeira é o quê? Meu Deus Vamos ver É pra trocar? Ah, mas eu não tenho Eu não tenho ainda nessas coisas não Não tenho dinheiro pra nada O piso de madeira O videogame O tipo de caixa O tipo de casa Até a árvore lá atrás Se não eu tiver com bastante dinheirinho A gente faz essas mudanças, né? E agora a gente pode jogar Vou conhecer os joguinhos junto com vocês Porque eu nunca joguei Vamos ver Fiquei Vamos na ordem aqui mesmo Trem Fantasma O que eu tenho que fazer? Botar o dedo embaixo Ah, pra trocar Entendi Será que ele tem que pegar aquelas bolas? Será que é bom pegar essas bolas? Eu acho que sim, né? Só não pode bater nessas placas Agora eu entendi Na placa de jeito nenhum Ai, meu Deus Nossa, surgem fantasmas Coisa horrível No dia desse eu tava contando pra Luísa Que quando eu era criança Criança não, né? Me desculpa Não era criança não Quando eu era pré-adolescente Adolescente já Eu fui numa casa fantasma Nossa, eu surtei naquele dia Pirei Foi muito doido Era a pé Não era nem carrinho assim não, sabe? A gente tinha que ir a pé E fugir dos caras doidos Fantasiados lá De uma ponte Que a gente tinha que atravessar Cheio de gente embaixo Fantasiado E quem disse que Mesmo eu sabendo que era fantasia Que eu ia querer Ah Eu morria de medo Mesmo sabendo que era tudo fantasia Morria de medo Gritava horrores Era a casa do terror Diz Luísa que quando tiver adolescente Vai querer ir também Sei não Eu não tenho coragem de ir com ela não Mesmo sendo adulta Ai meu Deus Perdi Eu vou é parar De conversar Pra prestar atenção no jogo Ai meu Deus Já é muito rápido Agora Que horror Ai meu Deus Batendo em tudo Quanto é carrinho Não pode ser rápido Desse jeito não Gente Eu me desespero Parecendo um jogo Dos zumbis Zumbi vs plantas Fantasminha camarada Camarada nada Eu tenho certeza Que vocês jogam bem pra caramba Esse jogo Ai meu Deus Ai meu Deus Ai eu me dei mal Porque eu acabei apertando Sem querer o negócio da gravação Nova maior pontuação 18.450 E eu ganhei 415 aviõezinhos Quero jogar de novo Quero jogar de novo Agora eu vou prestar atenção Tá começando a ficar rápido Não gosto Quando começa a ficar rápido Aparece esses Fantasminhas Fantasminhas Ai meu Deus Quando fica rápido assim Pode bater nas coisas É Foi sem querer Foi sem querer Que eu bati na plaquinha Me desculpa Que você perdeu uma vida Foi sem intenção Vocês viram que esses fantasmas Fazem um barulhinho muito doido? Ai desculpa Bati de novo Perdi um monte de vida Que raiva Ai tá ficando rápido Eu acho que tá ficando rápido Me dá desespero Ai meu Deus Tem que sair Ah Ai vamos ver se eu dou conta De continuar Nossa Nossa Já começo batendo Aí tá demais Aí tá demais Ai É bom cantar rápido assim Bate em tudo Sem a gente perder as vidas Né Pelo menos foi assim que eu entendi Uau Deve ser alguma coisa boa Né É isso Ai Ai bati Bati Perdi um monte de vida A toa Vocês não ficam nervosos Quando jogam jogos assim não? Ou sou só eu? Dizem que joguinho é pra gente se acalmar Pra ficar feliz Mas eu fico muito nervosa Ai eu acho que eu ganhei uma vida Não consigo nem enxergar o que eu tô fazendo Ai que burra Já perdi duas vidas de repente Mas não é Falta de habilidade mesmo Perdi Ai meu Deus Mas como é que eu vou pegar esses bichos Ah Foi maior pontuação Pelo menos 31.825 Legal Ó Ele vai até passear Papá Papaciar Papá Papaciar Papá Papá E pegou Uma caixa surpresa Muitas comidinhas E figurinhas E figurinhas Moedas Estrelas Paraíso tropical Uau Gostei Vamos testar? Claro que sim Só que tem um detalhe Olha Que interessante Olha Várias coisas Muito legal Mas eu não posso usar Mas eu não posso usar nada dessas coisas Que eu não tenho dinheiro Massa E essas figurinhas? Ah Vamos ver as coleções Será que eu já consegui Será que eu já consegui figurinhas? Ó Roupa de nadador Falta muita coisa ainda, né? Pelo amor de Deus Banheiro praiano Cabine de marujo Quintal castelo Só conheci Consegui duas até agora Para essas coleções O resto nada Tudo vazio Vou ter que jogar Horas e horas E mais horas Para conseguir isso aqui Tenho certeza Que vocês Meus seguidores Devem ter Todas essas figurinhas Legal Quero brincar mais um pouquinho Mas ele tá com sono Então eu vou colocar ele pra dormir Eu aproveito e cuido da minha filha também Que é importante E a gente depois brinca mais Boa noite, Tom Boa noite, Tom Boa noite, Tom Boa noite, Tom Boa noite, Tom